O meu nome é Josefa, esse é meu esposo João, realizados, né? A gente está muito feliz. É uma conquista, né? É, a minha experiência com a Ecom foi muito boa. Toda a área de lazer, né? É muito boa, né? Para a gente usar, né? Aproveitar tudo, né? Tudo que for de lazer é bom. Ah, eu acho que assim, se a gente tem um sonho de possuir um imóvel seu, a gente tem que lutar e conseguir, né? Para conseguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto